Olá pessoal, neste vídeo iremos dar continuidade ao nosso tópico de classificação dos tocadores de calor da disciplina de operações unitárias 2. Estamos indo para a parte 4 desse tópico, classificação de acordo com a compacticidade. Então o objetivo desta aula será classificar os tocadores de calor de acordo com a sua compacticidade. Então já vimos desses critérios de classificação que nós estamos estudando, já vimos a classificação dos tocadores de calor quanto o processo de transferência de calor, quanto ao número de fluidos e agora vamos analisar o critério da compacticidade. Então, primeiro de tudo, nós precisamos definir o que é compacticidade. Então, os tocadores de calor, eles estão diretamente relacionados, o tamanho do tocador de calor está diretamente relacionado, no primeiro momento pelo menos, à área que esse tocador de calor tem. Só que, na verdade, não é a área total do tocador de calor, mas a área onde ocorre a transferência de calor entre os fluidos. Então, dependendo do tipo de aplicação, a demanda, a quantidade de energia, ela pode ser tal que o tocador de calor, ele pode, dependendo do tipo de tocador de calor que a gente utilizar, ele pode atingir dimensões absurdas. Então, com isso, trocadores de calor foram desenvolvidos com o intuito de diminuir o espaço total, o volume do equipamento em relação à quantidade de energia que ele precisa. Então, a partir daí, a gente tem um parâmetro chamado de compacticidade, como a gente tem definido aqui, deixa eu colocar o laser, que é definido como o quê? A área da superfície de transferência de calor em um dos lados do tocador, né? Sobre o volume do equipamento, tá bom? Então, aqui a gente tem um exemplo bem ilustrativo, né? Na verdade, temos uma ilustração aqui em que mostra um trocador de calor, né? Casco e tubo, né? Que tem uma certa demanda de troca térmica, né? Em comparação, né? De tamanho com um trocador de placas paralelas, né? Ou também conhecido como trocador de placas, né? Então, a gente observa que realmente o ganho de espaço aqui, né? Nessa ilustração aqui, ela é bem pronunciada. Então, como a gente pode considerar um trocador de calor compacto, né? O que caracteriza um trocador de calor compacto? Primeiro de tudo, é importante a gente frisar o seguinte, um trocador de calor compacto não necessariamente ele é pequeno, né? Obviamente que se em uma situação um trocador de calor considerado compacto é utilizada, quer dizer que se fôssemos utilizar um trocador de calor não considerado compacto, esse trocador de calor seria bem maior, tá bom? Então, é importante a gente ter em mente isso daí. Um exemplo que a gente citou, até no vídeo passado, né? Foi o trocador de calor, né? De placas, né? De alumínio utilizado na indústria criogênica, por exemplo, ou na liquefação de gás natural, né? Separação de ar, enfim. Ele é um trocador de calor que ele pode ter dezenas de metros, né? E é, ainda assim, um trocador de calor considerado compacto. Mas precisamos ter um parâmetro quantitativo para isso, né? Para podermos, a partir daí, classificar os trocadores de calor como compacto ou não, né? Então, esse parâmetro, né? Que é o parâmetro beta para trocadores do tipo gás-gás, né? Em que os dois fluidos, eles são, estão na fase gasosa, esse beta, né? A compacticidade tem que ser maior do que 700 metros quadrados por metro cúbico, né? Isso porque, na fase gasosa, a troca térmica, ela é bem mais dificultosa, né? Ela é bem mais lenta do que na fase líquida. Isso daí, com o conhecimento de transferência de calor, né? De fenômenos de transportes, nós podemos explicar isso tranquilamente, ok? Já para o caso de termos, né? Trocadores de calor envolvendo uma fase gasosa e uma fase líquida ou gás com mudança de fase, né? Com uma corrente que é a mudança de fase ou líquido com mudança de fase. Se temos um beta maior do que 400 metros quadrados por metro cúbico, nós podemos já considerar esse trocador de calor como compacto. Só para ter uma noção, né? Do que é isso? Valores típicos para trocadores de calor casca e tubo, né? Em torno, né? De 100 metros quadrados por metro cúbicos quando utilizamos tubos normais nesse trocador, né? No casca e tubo. E de 200 a 300 metros quadrados por metros cúbicos, né? Quando o trocador de calor casca e tubo apresenta tubos aletados. Veremos, né? Quando formos estudar cada trocador de calor específico, nós iremos ver com mais detalhes, né? A utilização desses equipamentos, quando são interessantes, interessante de serem utilizados, né? Ou não. Todos os detalhes, né? De... Geométrico, né? De construção dos equipamentos serão vistos quando formos estudar cada equipamento desse específico, tá ok? Bem, aqui nós temos uma comparação, uma ilustração comparativa entre uma bateria de trocadores de calor casca e tubos e um conjunto, né? De trocadores de calor de placas paralelas, certo? Em que nós podemos perceber que a quantidade, né? E a dimensão dos equipamentos, elas são absurdamente diferentes, tá bom? Então, a partir daqui, nós podemos ter esquematizado, né? Quais são as vantagens e o que podemos ter de desvantagens ao utilizar trocadores de calor compactos. Então, as vantagens, como podemos ver aqui, né? O espaço que o equipamento ocupa, que é esse espaço onde nós vemos o equipamento e o espaço também para manutenção, não podemos esquecer disso, que com o passar do tempo, né? Os equipamentos precisam passar por manutenções. Então, dependendo do tipo de trocador de calor, né? Esse espaço pode ser, o espaço requerido para manutenção pode ser bastante considerável. Então, nós temos aqui que o trocador de calor casca e tubo, ele tem um espaço bem maior também do que o trocador de placas, certo? A massa do equipamento também, então isso daí vai gerar problemas, né? Para a montagem do equipamento, para a questão do transporte do equipamento, né? Tudo isso daí vai gerar a mão de obra, né? E custo também. E também gasto de energia, né? E corrente de fluidos, né? Uma vez que a quantidade utilizada de fluidos nos trocadores de placas paralelas, né? Não só de placas paralelas, né? Perdão. Mas nos trocadores compactos, que também temos outros tipos de trocadores compactos, ela é menor, né? Do que a quantidade utilizada nos trocadores não compactos. E aí também nós temos algumas desvantagens, que os trocadores de calor compactos, pelo fato deles serem mais... terem um canal de escoamento menor do que os trocadores de calor não compactos, eles podem favorecer a incrustação, certo? Então isso pode ser um problema, que dependendo do tipo de fluido que for trabalhado, né? Tiver só de suspensão ou fluido incrustante, isso pode ser um problema para trocadores de calor compactos. A limpeza também, geralmente, né? Isso aqui também não é uma verdade para todos os tipos de trocadores, mas ela pode ser muito dificultosa, no caso dos trocadores de calor compactos, uma vez que os canais são menores, né? Então essa manutenção, ela é mais dificultosa também, né? A limpeza. E a pressão e temperatura operacionais são limitadas, né? Então os trocadores de calor, somente, por exemplo, casca e tubo, eles têm um range de aplicação, né? De variáveis operacionais, né? Temperatura e pressão muito amplo. Uma vez que os trocadores de calor compactos, né? Eles têm esse limite um pouco mais reduzido, né? Mas também, para cada exemplo, para cada aplicação característica, né? Provavelmente a gente pode encontrar um trocador de calor compacto, né? Para aquela aplicação. Aqui nós temos um esquema, né? Uma ilustração também bem interessante, que mostra que a escala, né? A escala da compacticidade, né? Em relação a alguns tipos de trocadores de calor e como seria mais ou menos a... Se pudéssemos colocar esses trocadores de calor, né? Se fossem todos tubulares, por exemplo, como esses tubos estariam disponíveis, né? Então aqui nós temos, por exemplo, trocadores de calor casca e tubos com tubos convencionais, né? Que nós temos mais ou menos nessa escala aqui. Aqui nós já temos os trocadores de calor de placas, né? Aqui é onde começa a ser chamado, digamos, de trocador de calor compacto, né? Aqui para... Tendo o... Tendo o gás, né? De um lado do... Da troca térmica e aqui tendo um líquido aqui, né? Aqui nós temos os trocadores de calor criogênicos, como que eu mostrei no vídeo passado. Trocadores de calor aqui, né? Radiadores automotivos, tá bom? E um fato bem interessante, né? Que nós temos no nosso corpo um trocador de calor extremamente compacto, que são os nossos pulmões, né? Os nossos pulmões, eles recebem o ar atmosférico, né? Que considerando o ambiente em que o ar esteja a 20 graus Celsius e devolvem esse ar para o ambiente a 35 graus Celsius, né? Então, o beta do pulmão, ele é em torno de 17.500, para vocês terem uma noção quão compacto é este órgão, né? Este dispositivo. A troca térmica, né? O pulmão, ele troca calor, né? Entre seus alvéolos e o sangue, né? Que passa... Que circula pelo pulmão. Lembrando que não é uma troca, um processo unicamente de transferência de calor. Nós temos aqui um processo de transferência de calor e massa. Uma vez que também temos, né? A troca de gases, como o gás carbônico e o gás oxigênio, né? Nessas estruturas, tá bom? Além disso, né? O gás, né? O ar que sai dos pulmões, né? Que nós expiramos. Ele também aumenta, né? Em relação ao ar que entrou, a sua umidade, tá certo? Então, é um órgão bem interessante também. Isso aí, principalmente, para os estudantes de engenharia química. É muito interessante nós olharmos... Não só a engenharia química, né? Mas todas as engenharias. Olharmos o nosso corpo, né? Como uma máquina muito interessante de ser estudada. Aí, aqui nós temos uma foto de um protótipo, né? De trocador de calor que a GE desenvolveu. Está em desenvolvimento, né? Até a minha última pesquisa. Para utilizar esse dispositivo, né? Para trocar calor em usinas que utilizem CO2 supercrítico, né? Como fluido de trabalho. Usinas de energia que utilizem CO2 supercrítico como fluido de trabalho. Então, foi inspirado, né? O desenho dele, né? E a compactidade nos pulmões humanos, tá bom? Bem, pessoal. Então, é isso. Não esqueçam de deixar o like no vídeo. Também se inscrever no canal. Para poderem receber os vídeos, né? As informações em tempo real. Tá certo? Muito obrigado. E até o nosso próximo vídeo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto